Batera, muita gente tem dificuldades de aplicar variações de ritmos diferentes no compasso 6x8. Principalmente na hora de tocar o worship, que é essa moda que está predominando no repertório das igrejas. E pensando nisso, eu fiz esse vídeo aqui mostrando três modelos de elevadas do compasso 6x8 que se encaixam perfeitamente em qualquer música 6x8 que você possa tocar na sua igreja. Então, se você se sente limitado, se você se sente travado na hora de tocar ritmos no compasso 6x8, fica comigo até o final desse vídeo. Batera, seja muito bem-vindo, eu sou o Márcio Miguel, eu sou o fundador desse canal aqui Batera na Igreja. E no vídeo de hoje, então, nós vamos falar a respeito de elevadas no compasso 6x8. Quando a gente fala em compasso 6x8, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a contagem, a pulsação é diferente das outras músicas que a gente está acostumado a tocar na igreja. A gente está acostumado a tocar pop rock, que é compasso 4x4. Por exemplo, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 As músicas que a gente toca na igreja é baseado nessa contagem aqui. O 6x8 não tem nada a ver com isso, tá? O 6x8 é assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Olha a diferença. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Se você não entender essa contagem, você jamais vai conseguir tocar uma música 6x8, tá? Então, ó. Padrão do 6x8 é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tá? E baseado nisso, você pode tocar mais lento ou pode tocar mais rápido. Mas a subdivisão e a contagem é desse jeito, beleza? Entendido essa pulsação, eu vou mostrar pra você três modelos, então, de levadas diferentes dentro do compasso 6x8. E depois, mais pro meio do vídeo, eu vou trazer dois play alongs aqui, duas trilhas de músicas que você conhece, músicas populares que estão no repertório das igrejas. E vou aplicar, então, cada uma das levadas que eu vou te mostrar aqui, beleza? Então, primeira levada, legendinha já tá aqui embaixo. Se você não sabe ler partitura, não se preocupe, vai pelo método visual, tá? Linha de cima, chimbal. Linha do meio, caixa. Linha de baixo, bumbo. Tá? Então, você vai ler aí na vertical. Tá bom? Depois você corre, estuda, aprende a ler partitura. Mas pra você acompanhar agora, vai pelo método visual, que é bem intuitivo. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Primeira levada é isso aqui, ó. A única coisa aí, batera, é que tem um bumbo deslocado. Tem um bumbo que fica bem na janelinha aí, do terceiro e do quarto chimbal. Então, ó. Um, dois, três. Tá vendo? Tem um bumbo sozinho aí, ó. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. E a medida que você vai memorizando, você vai acelerando, né? E depois, ó. Você pode tocar no prato. Tranquilo, batera. Eu fui floreando depois. Na medida que você vai se acostumando com o ritmo, você vai trazendo mais coisas no prato, vai fazendo uma brincadeirinha no chimbal. É natural, né? Na medida que você vai se familiarizando com o ritmo, você vai floreando ele, né? Você vai aperfeiçoando ele. Então, esse aí é a levada número um, tá? Beleza. Agora, nós vamos para a levada número dois. Legendinha já está aqui embaixo com você também. E a única diferença, batendo o olho aí, ó. A única diferença é que nós acrescentamos mais um bumbo na primeira metade do ritmo, tá? Também é um bumbo que está na janela aí, ó. Entre dois chimbal, tá? Então, ó. Vou tocar bem lentinho para você tentar sacar a escrita aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Também, né, ó. Você vai aumentando a velocidade gradativamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem, Batera. Então, aprendemos o primeiro padrão, o segundo padrão, e agora a gente vai para o terceiro. Só que antes disso, Batera, eu quero te convidar a visitar o meu site, batera-na-igreja.com.br. Lá no meu site tem um treinamento online completo para você que sonha em tocar bateria na sua igreja ou para você que já toca, mas se sente travado, sente que está sem criatividade, sem confiança. Então, lá no meu site você vai encontrar um curso completo desenhado especialmente para quem tem esse sonho, esse chamado de tocar bateria na igreja, fazer o melhor para Deus, tá bom? Então, assim que terminar o vídeo, visita o meu site, batera-na-igreja.com.br. Inclusive, tem uma promoção muito legal rolando agora lá no site. Um curso, um pacote de aulas bem específico, com preço, assim, campeão. Então, vai lá, faz a sua inscrição. E assim que a sua inscrição for confirmada, na hora, você recebe lá no seu e-mail, login e senha para acessar as aulas em vídeo, baixar as apostilas, baixar os play-alongs e também você recebe o meu WhatsApp pessoal para tirar dúvidas comigo sempre que você precisar. Beleza? Então, assim que finalizar, vai lá, faz a sua inscrição. Você vai ser muito bem recebido dentro da nossa plataforma online. Pronto, jabá feito. Pronto, agora eu vou mostrar para você, então, o terceiro modelo de levadas que depois a gente vai aplicar com música, hein? Nós vamos fechar o vídeo aplicando com música. Então, aguenta firme aí. Ó, legenda já está aqui embaixo com você. E a diferença agora, batera, é que nós vamos economizar. Nós vamos tirar um bombo, só que no final da levada, pode olhar ali, a última nota da levada tem uma caixa deslocada. Antes a gente estava trabalhando só com o bombo deslocado, né? Agora tem uma caixa no contratempo. Então, vai ficar assim, ó. Sacou? Tem essa caixa por último aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, naturalmente, né? Você vai aumentando a velocidade. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco. E aí, naturalmente, né? Super legal, batera Então, recapitulando Primeira levada Segunda Terceira Tranquilo? Aprendemos então rapidinho Três levadas e agora então Tudo vai fazer sentido Eu vou pegar essas três levadas e vou aplicar em duas músicas Que você conhece Você provavelmente já até tocou na sua igreja São músicas bem conhecidas Antes de tocar a batera Eu queria que você deixasse o seu comentário Aqui nesse vídeo Eu queria saber se esse tipo de conteúdo te ajuda A ser um baterista melhor na igreja Se atende as suas expectativas Se aquilo que você está procurando na internet Dicas práticas para você dominar o seu instrumento Então, essa é a hora de você se manifestar Escreve aqui nos comentários Se esse tipo de dicas te ajudam Se faz sentido para você Se você tem dificuldades com 6x8 Se você tem dificuldades com contagem das músicas Enfim, esse é o seu momento Esse é o seu espaço Eu gostaria muito de ler os seus comentários E responder os seus comentários Então, esse é o seu momento Se você está chegando aqui nesse canal E você ainda não me conhecia Seja super bem-vindo Eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal Ativar os sininhos das notificações Porque toda semana A gente tem material inédito aqui no canal para você Já deixa esse like também no vídeo Porque assim você ajuda o YouTube A distribuir melhor o nosso conteúdo Atender mais pessoas E é isso aí, tá bom? Então agora, batera, a brincadeira é a seguinte Eu vou colocar duas músicas aqui A primeira é uma música do Ministério que eu faço parte É o Ministério Vineyard, né? Eu vou pegar a música Me Derramar Que é uma música um pouquinho mais lenta E eu vou falando para você aqui no microfone Levada número 1 Levada número 2 Levada número 3 Então eu vou flutuar durante a música Com levadas diferentes, tá? Para você, se você estiver escutando esse vídeo Assistindo esse vídeo sem fone de ouvidos Eu sugiro que você pegue um fone Porque aí você vai conseguir sacar direitinho, né? O padrão do bombo e da caixa E vai poder ter uma experiência melhor Aqui com esse vídeo, tá bom? E depois eu vou pegar uma música Ousar do Amor Do Isaia Saad Que também é um 6x8 Só que pouco mais rápido E vou aplicar também as três levadas para você Poder sacar, beleza? Então vamos lá Primeira música Me Derramar Do Ministério Vineyard Levada 1 Levada número 2 Levada número 2 Levada número 3 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 Legal né Batera, então nós tocamos as três levadas no decorrer da música Me Derramar E agora eu vou mostrar pra você um trechinho da música Ousado Amor Na gravação do Isaia Saad, que é um 6x8 um pouquinho mais rápido, tá bom? Então de novo, eu vou tocar e vou falando pra você aqui qual que é a levada que eu estou usando Levada número 1 Levada número 2 Levada número 2 Antes de eu respirar, sopraste tua vida Tu tens sido tão, tão boa pra mim 3 2 2 2 2 2 2 2 Muito bem Batera, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado Não deixe de visitar o nosso site bateranagreja.com.br Faça sua inscrição e tamo junto Batera, muito obrigado, Deus te abençoe, até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado.